Bom dia a todos os ouvintes, foi um sucesso a promoção, hoje dia 16, o grande sorteio das 28 TVs de LED de 47 polegadas e aqui em São Carlos em especial são 5 lojas, 5 ganhadores, então vamos falar o nome dos ganhadores aqui da cidade de São Carlos. O Marcelo Sorigotti aqui do Hiper Jaú, aqui próximo à estação da Fepasa, temos o Miguel Sérgio de Campos ali do Jalserve da Travessa 7, próximo ao estado de ilusão, temos também a loja Dona Elisete Tânia Siqueira dos Santos Lucas, ali da loja da Vila Prado, próximo à igreja Santo Antônio e também ali na Avenida São Carlos, a senhora Eliane Aparecida de Freitas e na loja do Jalserve ali na Padre Teixeira, também esquina com a Dom Pedro, a senhora Benedita Ponce. Então foi milhares de cupons e a gente agradece a oportunidade aí de todos os clientes participarem e fazer com que essa promoção que o Jalserve faz todos os anos seja um sucesso. E também o cliente pode continuar participando da promoção, porque ainda não acabou, no dia 15 de julho o cliente terá a oportunidade de ganhar um carro Gol Seleção 0km, um carro como este aqui, zerinho, zerinho, completinho com ar, direção, vidro elétrico, 1.6. Já imaginou vocês ganhando um carro 0km? Uma maravilha, né? Então a cada R$ 50,00 em compras o cliente ganha o cupom para concorrer a dois Gol Seleção 0km. Então lembrando, o sorteio será dia 15 de julho, agora, o mês que vem, depois da final da Copa, né, Calil? Jornal DBC Web